Olá, meu nome é Fabiana Noronha e no momento eu moro aqui na Alemanha, numa cidade chama Braunschweig, norte da Alemanha e eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência com o curso de alemão da Fernanda e que tem sido uma experiência maravilhosa. Antes de vir para a Alemanha, eu tinha procurado alguns cursos presenciais no Brasil e não foram satisfatórios. Enfim, a experiência, a carga horária não me eram satisfatórios. E então, por uma feliz coincidência do destino, eu descobri na internet o curso da Fernanda e tentei experimentar. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque ela é extremamente competente, paciente, explica os detalhes com muita minúcia, com muita paciência, porque o aprendizado da língua alemã demanda muita paciência, persistência e o curso dela é muito completo, é muito interativo, tem todos os detalhes que a gente precisa para realmente aprender a língua. Tem as explicações de gramática, de testes orais, enfim, toda a parte cognitiva que a gente precisa para realmente aprender a língua alemã. E no momento eu estudo aqui na Volkshochschule e eu posso dizer que a Fernanda é muito melhor do que a maioria das professoras alemãs que eu tenho aqui, porque de fato ela tem um amplo conhecimento da gramática, da interpretação de texto, mas não só isso, ela consegue passar e explicar isso de uma forma muito eficaz para a gente, e principalmente por ser em português. A explicação em português, eu acho que uma língua tão complicada e tão cheia de minúcias como alemão, para mim faz toda a diferença. Então, eu estou aqui estudando na Volkshochschule, mas continuo fazendo curso online e para mim tem sido fundamental no meu desenvolvimento. Então, eu só tenho a te agradecer, Fernanda. Muito obrigada pelo auxílio, pelo apoio, pela ajuda, tem sido fundamental no meu aprendizado aqui, no meu desenvolvimento. E é isso, eu só tenho a recomendar, realmente façam, porque vocês não vão se arrepender. Se matriculem e estudem, se dediquem, que eu acho que não tem hoje, e eu acredito no Brasil, um curso que corresponda melhor às expectativas dos alunos, né? E que realmente faça entender, compreender como funciona o mecanismo da língua alemã. Então, é isso que eu tenho a falar, muito obrigada, um abraço e até!